Estou ficando com mais de duas meninas ao mesmo tempo. Mas calma, não são as duas juntas. Uma é da faculdade e outra é do trabalho. Eu queria saber como é que eu faço pra gerenciar as duas e se vocês têm alguma dica pra me ajudar. Hoje em dia acho que é cada vez mais comum, mais normal, você não ficar só com uma menina e não perder as oportunidades que você tem por aí, certo? As pessoas elas fazem isso tanto homem quanto mulher. Então se não arruma nada fixo, você vai explorando aquelas que tem potencial. Só que o problema é que muito cara na fúria de pegar várias minas vai comendo pelos olhos, sabe? Vai comendo muito mais do que ele é capaz de gerenciar. E aí gera treta, e gera testão no Facebook, e gera briga. Então acho que a primeira coisa que você tem que ter numa situação dessas é que você tem que ser sincero para o Mamute. Não dá pra você chegar pra mim e pras duas meninas e falar o seguinte, ó, eu pego você de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado eu pego a outra, mas no domingo eu fico de boa descansando, então tá tranquilo. Mas você tem que ser sincera ao ponto de falar, tipo, nossa, você só gosta de mim? Não. Você fica só comigo? Não. Não precisa falar eu te amo pra mim, não é necessário. Você, tipo, pode avisar pra ela, falar assim, cara, a gente tá ficando, é bacana, é legal, mas eu vou meus pulos, eu saio pra balada, eu vou pro barzinho. Tem que ter essa sinceridade também, e tem que aguentar a sinceridade, porque você tá pegando várias, a mina também pode fazer isso. Você acha que você é o único cara do rolê? Acho que é o único espertão, também é o único que pega a gente, que gosta de transar. Enquanto você está escolhendo, elas também estão escolhendo? Outro ponto muito importante, mas muito importante, é saber gerenciar os seus relacionamentos. Eu posso ser sincero? Porque na minha época de solteiro, eu nunca soube gerenciar mais de uma pessoa no tempo, então eu sempre dava atenção demais pra uma menina, e deixava as outras de escanteio. Eu nunca fiz isso, nunca fiquei com mais... Ah, nunca ficou? Não. Tudo que eu tô falando é... Aconteceu com um amigo meu, é uma história de um amigo meu que ele me conta. A Eduarda e a Igreja, na semana passada. A Línia, a Maria, a Giovanna, a Carla, não é? Quanto não, é o Renato Gaúcho, né? Isso no amigo meu, né? Dá uma pro outro, meu amor, a Carla, a Patrícia, jamais esqueceria, a Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo, toma, meu amor também. Mas o mais importante que você tem é gerenciamento. Lembra quando você jogava ele foot, ou Sin City? Você tinha que ficar, tipo, ah, você investiu muito ali no corpo de bombeiros, aí começa uma onda de crime na cidade, ou você investiu muito na polícia, que tá pegando fogo. Poxa, você não tá apaixonado por ninguém nesse caso, tá? Ah, mas eu tô saindo muito com a... Eu não quero dar nome de gente real, peraí. É... Eu tô saindo muito com a Maria Joaquina, só que você também tem um lance com a Paula. Daí você esquece da Paula, e quando Mia com a Maria Joaquina, você volta pra Paula e diz, oh, Paula, ela tá sumida, hein? Não dá. Ah, pô, aí a menina vai falar, né, você tá achando que eu sou lóxido. Tem que saber, fala, pô, você tá dando atenção ali? Você manda mensagem? Você chama pra sair numa cesta, tudo mais, não sai na outra, sai nessa cesta, na próxima não, sai na outra cesta. Tem que saber, deixar ali um nível de, tipo, tô pro perto, mas tô um pouquinho longe, sabe? E tem que pensar uma coisa também, pense como se você estivesse gerenciando um time. Você não escolheu ainda o seu crack, o número 10, o cara que vai brilhar. Então você tem que fazer uma contratação, tipo, contra duas, três pessoas, assim, e vai vendo, tipo, nossa, esse cara tá rendendo bem, essa menina tá rendendo bem, essa tem potencial, nossa, essa dá pra investir um pouco mais. Aí no final, você faz o balanço, putz, qual que vale a pena? Aí, isso funciona bem, cara, porque às vezes você tá querendo achar uma namorada, tá querendo desenvolver uma coisa mais séria, é assim, você descobre, pô, a Elizabeth, ela é mais legal pra ir no cinema, pô, Elizabeth, eu gosto de fazer uma canina de roubeira, pô, Elizabeth, a gente sai e fica no carro, trocando ideia, pô, que legal. Aí numa vez você fala, pô, eu gosto pra caralho da Elizabeth, por que eu não namoro a Elizabeth? Mas enquanto isso, a Carla é mais acelerada, ela é, tipo, ela quer se envolver, que ela, e eu não tô nesse, nesse momento de, tipo, fazer escolhas. Ou às vezes, se você tá num rolê, você fala, pô, eu gosto tanto de sair com a Bruna, e pode acreditar que a mina também tá fazendo. Sim, sim. A mina tá saindo com o Betão, com o Jorgeão, com o Carlos, e aí você vai ter que se garantir mais do que esses caras, você é mais legal que esses caras? Tá aí. Aí eu acho que leva a um próximo ponto. Que não é porque você tá ficando com várias minas ao mesmo tempo, que você não tem que dar carinho pra elas. As pessoas são seres humanos, as pessoas merecem ter carinho, merecem ter atenção, e merecem ser bem tratadas. Então não é que você tá lá, já tô pegando 10, vou sair aqui com a 11ª, mas essa daqui eu trato que nem puta, porque eu sou foda, ué, caralho, ué. Caralho não, velho. Você não vai sair pra tratar bem, nem sai, velho. Se for pra ser importante, ou pra ser relevante em uma vida de uma pessoa, que seja da maneira positiva. Então você não precisa tratar a pessoa mal, agora, se você se predispôs a sair de casa, a fazer um rolê, a ter um momento, um momento único com uma pessoa, faz valer a pena. Dá carinho, dá atenção, não precisa dar atenção demais, vem cá, me abraça. Não, pô, conversa, dá uma ideia, dá risada, leva pra sair, faz um rolê da hora, ponto. E pontua no final do... É, e traz os três pontos pra casa, por favor. Porque isso que é importante a vitória, né? É. Foi o que o amigo meu me disse. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e assina o canal. E desculpa se eu falei seu nome sem querer, eu fui de propósito. Eu tô aqui tranquilo com a minha menina aqui, né? Eu vou dar a você.